Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. No game, no shame, work hard, play hard, okay, I think I get it now, don't wanna let him down, I'ma take the ground and speak my mind down loud. Here I go, proud of my notes, teach him what I wrote, teach him all the hope, keep him on the road, the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem, you can do anything, prove everything, say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love, that you really wanna be in, don't give up till you've given absolutely everything, yeah. Give me a chance now to prove that you're something, in your own head all these thoughts you're confronting. We've all been there when you feel like you're nothing, shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. Don't let me down and just trust me. Don't let me down and just trust me. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e as galerias estamos aqui, mano, pra começar mais um GTA V Vida de Jovem, beleza? Então, galera, antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que deixe o dedo no joinha aí, ó, larga o dedo no like aí, mano, pra fortalecer a série, beleza? Compartilha aí também, mano, já que o YouTube não tá compartilhando pra geral, então ajude o canal aí, mano, a continuar com esses vídeos da hora aí, beleza? Então compartilhe, WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer lugar, mano, já tá ajudando, beleza? Se inscreva aqui também, se você ainda não for inscrito, que também vai fortalecer. Vamos aí, ó, rumo a 2 milhões, beleza? Conto muito com vocês aí. O canal da galera que vai participar vai tá na descrição, passem lá, mano, e se inscreva, beleza? Caraca, mano, tem que vir aqui, né, velho? Agradecer o cara, o cara fortaleceu demais, entendeu? Fortaleceu demais o evento, velho. Ficou muito da hora, ficou muito da hora. Deixa eu parar aqui assim, mano. A casa dele é essa aí, ó, ele tá aí, o carro dele tá aí. Aqui. Eita, mano, parei bonitinho, hein? Parei legal, legal. Caraca. Batei aqui. Pai, esqueci o nome dele, mano. Será que é o Will? Não lembro. Ô, Will! Opa. 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 Que idiota. Beleza? Tudo bom? Tudo tranquilo, cara? Você tá precisando de alguma coisa? Não, não, não. É porque o evento ontem foi da hora demais, entendeu? Eu vim aqui mesmo só pra agradecer, saber aí se você tem novos planos, alguma coisa assim. Porque aqueles dois corredores que você levou lá, sento muito em dizer, mas eles não deram nem pro cheiro, entendeu? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu levei aqueles dois corredores ali pra você, tipo, ter certeza que eu realmente vou levar os corredores certos. Mas eu gostei muito, assim, do evento, entendeu? E eu queria te perguntar se você gostou de toda a estrutura que a gente montou lá. Rapaz, eu não acreditei. Na hora que eu cheguei naquele lugar lá e vi aquela parada toda montada, eu não acreditei que você fez aquilo ali numa tarde, não, pô. Tá doido? É muita coisa, né? Falando de você, a equipe que a gente tem é uma equipe incrível, entendeu? É uma grande equipe de profissionais muito eficientes. É aí, tipo assim, você montou aquilo ali porque você deve ter algum plano aí pra ganhar muito dinheiro. Você não ia fazer isso de graça, né? Então, eu queria saber aí quais são os novos planos aí, se a gente vai fazer... Se você vai continuar chamando os corredores, ou você quer que eu vá ver os corredores com você aí, entendeu? Talvez a gente possa até fazer um acordo aí em questão de aposta. Eu tenho um plano muito bom, entendeu? Gostei desse assunto seu aí, tipo, desse acordo e tudo mais, certo? E, tipo, eu tô achando que a gente montando estrutura, a gente pode chamar mais público. Você concorda comigo? Concordo, concordo com o nome. Então, a gente precisa de, tipo, uma estratégia pra gente conseguir atrair esse público. Eu vou procurar corredores de nomes, tipo, de cidades próximas e tudo mais, corredores famosos e trazer eles pra cá. Que, por eles serem famosos, entendeu? Por eles serem famosos e tudo mais, eu creio que a gente vai se dar muito bem, entendeu? O público vai lotar aquilo lá. Beleza, beleza. Vai ser show de bola, então, mano. Eu vim aqui mais só pra agradecer mesmo, entendeu? Porque você foi embora mais cedo, aquele dia lá. Não sei se é porque os caras perderam, não sei. Mas você foi embora mais cedo e eu não te vi mais. Eu fiquei lá até todo mundo ir embora, entendeu? Até o último ir embora. E me rendeu, me rendeu bastante aquele dia lá. Deu bom pra você? Claro, com certeza. Eu queria fazer sábado de novo. A estrutura já tá lá, já tá montada, né? Enquanto não dá problema, tá de boa. Sim, sim, sim. E, tipo, mais pra frente, quando as coisas começarem a dar certo mesmo, entendeu? A gente pode, não sei, caso você queira, a gente ir na prefeitura e tentar conseguir uma licença. Não pra corrida, a gente fala que vai fazer um outro evento, algo do tipo, entendeu? E aí, se chegar a polícia, pelo menos da área, a gente tem licença. Os corredores, a gente... Manda fugir. É, isso mesmo. Ok, ok. Beleza, então. É sábado, sábado, então a gente se vê lá de novo, beleza? Com certeza. Veja os corredores aí, vê os corredores aí, tipo assim, eu vou... Eu não vou levar só os meus amigos, não, entendeu? Eu vou tentar arrumar alguns corredores também, aí a gente vê a fama ou a habilidade desses corredores que você vai chamar. Aí eu e você aposto no seu corredor, entendeu? Que aí ninguém sai perdendo. Beleza, beleza, então. Beleza? E eu vou correr também, eu vou correr também. Eu tô muito só assistindo, mas eu vou começar a correr no evento também, entendeu? Rapaz, eu vou te dar uma dica. Se você for correr, anuncia, tipo, uma semana antes. E deixa comigo que eu vou arrumar um corredor de nome para correr contra você. Porque aí você vai ver que não vai ter nem lugar pro público ficar. Beleza, beleza, então. Tamo junto aí, viu? Tranquilo? Valeu. Quer entrar pra tomar uma xícara de chá, não? Não, não, tá de boa, não tomo chá, não. Valeu, hein? Valeu, valeu. Caraca, mano, ó. Corredor de nome. Será que quem que esse cara vai arrumar pra correr comigo, velho? Rapaz, então já tem que deixar a máquina mortífera ou a RX-7 preparada, né? Tem que deixar logo no esqueminha pra... Pra poter... Eita, eita, o que que é isso? 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 Eita, caramba, eita, caramba! Caraca, caraca, estão atirando, velho. Sai, 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 sai! Eita, caramba, eita, caramba, outra! Caraca, velho, o que que é isso, mano? Eles estão atirando, eles não estão nem parando pra abordar, não, velho. Caraca, velho, corre, 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 corre! Puta que pariu, mano. Ai, desgrava! Vai, mano, derrapa não, miséria. Vai, 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 vai. Caraca, velho, o que que é isso, mano? Isso só pode ser denúncia, o que que é isso, velho? Eita, vai, 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 vai. E a viatura não é aquelas viaturas normais, não, mano. Os caras pegaram logo uma viatura tunada logo pra vir atrás, velho. Caraca, eu tenho que conseguir fugir, velho. Vai, vai, corre, corre, challenge, corre, challenge. Caraca, velho, o Mano Brax deu uma limpeza aqui, velho, no carro. E ele tá rodando mais liso, velho, ó. Caramba. Vai, 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 acelera, acelera. Nossa, velho, desgrava! Caramba! Caraca, eu bati o carro, velho. Eita, mano, vai, 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 vai. Puta que pariu, mano. Eita, eu tô atirando, velho. Abaixa, abaixa. Caraca. Caraca, vai, vai, vai. Por que que pariu, mano? O que que esses caras querem me prender? Por quê, velho? Querem me prender porque eu não fiz nada, pô. Nem tava correndo. Mas parar eu não vou, não, velho. Caraca, eu vou ficar abaixando aqui, velho. Que esses caras tão... Os caras tão largando o aço. Eita, desgrama. Vai, vai, vai. Aí, mano, acho que eu tô distanciando, velho. Não tô escutando mais a sirene, acho que eu tô distanciando deles. Mano. Aí, eita, caramba. Os caras tão vindo ali, velho. Caraca, velho. Vai, 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 vai. Vou pegar a BR ali e já era, mano. Pegou. Ai, caramba, nem aqui não. Fã, desgrama. Eita, mano. Passaram pra lá, passaram pra lá. Vai, vai, acelera, acelera. Agora já era, mano. Vai, 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 vai. Caraca, mano. Caraca, velho. Eita, velho. Desgrama, velho. Esses caras não saem da cola, mano. Não saem da cola, velho. Caraca, velho. Sai, 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 sai. Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Mano, vou rodar isso. Ai, caramba. Vou rodar essa viatura, velho. Nossa, quase que pega, mano. Quase que pega. Se pega ali, mano, o cara ia pra vala. Tá, esse policial ia pra vala, mano. Nossa, esse carro aqui tá muito rápido, velho. Muito rápido e pesado. Ixi, agora acho que ele rodou e ficou pra trás, mano. Não vai alcançar mais, não. Ficou pra trás, mano. Caramba, meu irmão. Caramba, meu irmão. Que agonia, velho. Que desgrama é essa, velho? Por que a polícia tá atrás de mim, velho? Caraca, velho. Mas não foi dessa vez, não, velho. Não foi dessa vez, não. Será que é por causa do evento, mano? Será que é alguma denúncia? Será que aquele PH fez alguma coisa e eles tão pensando que é meu, velho? Que a coisa é minha? Ah, caramba, velho. Que merda que eu fiz, velho. Que merda que eu fiz, velho. Eu pintei o carro de preto, velho. Eu esqueci que o carro do PH é preto, mano. E é o mesmo carro. A única diferença é que o dele é fosco e o meu é brilhoso, velho. Caraca, velho. Que desgrama, mano. Com certeza aquele PH fez alguma coisa, entendeu? Com certeza ele fez alguma coisa e a polícia tá vindo atrás de mim pensando que eu sou ele, velho. Caramba, meu irmão. Ah, velho. Caramba, meu irmão. Rapaz, os caras não perdoaram o carro, não, tá, velho? Sentaram o ar só aqui onde eu bati naquela hora, velho. Nossa, arranhei o carro, bicho. Eita, tem alguém buzinando aí, velho. Ixi, mano. É o doidão lá da Polícia Federal. Que isso, que isso? Caminha pra cá. Calma aí, calma aí. Não precisa disso, não, pô. Por que você tá apontando a arma? Vem, vem. Pro meu rumo, pro meu rumo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Depois de tudo que a gente fez, pode abaixar a mão. O que que tá acontecendo, rapaz? O que que é isso? O que que é isso? Esse helicóptero aí, ó. Da Polícia aí. A gente tava super voando, a gente te perseguiu. Ó, rapaz. O que que tá acontecendo? Por que que você tá fazendo essas coisas? O que que eu fiz? Eu não fiz nada. A Polícia veio atrás de mim. Isso do nada. Atropelou uma senhora, uma senhora, sem uma perna. Você acabou atropelando ela, ela tava de muleta, você atropelou a senhora. Eu não atropelei ninguém, eu não atropelei ninguém. Vire de costa aí, vire de costa. Calma aí, calma aí, ô Roberto, ô Roberto, ô Roberto. Na moral, peraí, peraí, peraí. Peraí, rapidinho. Você sabe que eu sou uma pessoa do bem, pô. Aquele dia eu te ajudei a pegar o bandido lá que roubou sua filha, entendeu? Eu sou uma pessoa do bem, eu posso te provar que não foi eu. Tem uns caras que não gostam de mim, igual aquela vez você me ajudou. O que foi, o que foi? Ô, do helicóptero, pode distanciar um pouco aí? Eu vou estar falando aqui com o Meliante, ele não tem... Pelo jeito ele tá cooperando aqui com a situação? Pode ser. Pode ser, os dois, os dois, H1 e H2. Já B, quer ver. Ô, TJ, o que que tá acontecendo, rapaz? Faça favor, faça favor, entre aqui, entre aqui que eu vou te explicar tudo. Aquela vez o senhor me ajudou, aquela vez o senhor me ajudou na questão do... Do Mark lá, o cara tinha sequestrado minha namorada, isso e aquilo. Foi uma situação braba que aconteceu, entendeu? Correto, correto. Pois é, mas agora voltou... O senhor da Federal, o senhor deve saber. O tio Sam saiu da cadeia, o líder da Yakuza, você sabe quem é. Ele saiu da cadeia. E quem colocou ele dentro da cadeia foi o meu pai, entendeu? E esse cara tem um ódio mortal sobre mim, um ódio mesmo. E ele contratou uma pessoa que é muito parecida comigo. E fez, e fez o cara, tem um carro ali ó, igualzinho o meu. E ele deixou avisado que ele ia cometer vários crimes pra poder cair em cima de mim. Eu posso provar isso pra você, entendeu? Se eu não conseguir provar, você pode me levar preso. Você tá querendo me dizer que, peraí, tem, vamos supor assim, tem um... Um TJ do mal, é isso que você tá querendo me dizer? Isso, um clone do mal, olha aqui ó, chega aqui ó. O meu carro, oi. Respira, você vai ter que me comprovar isso daí mesmo, porque se for mentira, a gente não pode nem acusar o suor Sam, ok? Ok, ok, ó, faz o seguinte, esse aqui é meu carro, entendeu? Preto, brilhoso, entendeu? É o carro que a gente tava procurando, é esse mesmo? Isso, ó, a placa TJ Race, entendeu? Esse é meu carro, esse aqui é o meu carro. Eu vou te levar agora no carro, você pode olhar as filmagens depois lá do atropelamento, qualquer coisa do tipo, você pode olhar que o carro vai ser fosco, entendeu? Não vai ter essa placa, vai ser uma placa ilegível, e eu vou te mostrar, vou te levar até na garagem dele, só que o negócio é o seguinte, eu aconselho, eu aconselho o senhor ir lá olhar só, entendeu? E ver que não sou eu, pra ter certeza, mas eu aconselho o senhor não tentar prender ele lá, porque pode acontecer uma coisa muito de ruim, entendeu? Arruma uma operação e vai lá. Eu tô indo fazer uma verificação. É, só a verificação local. Nós podemos ir com o seu carro, pra não ter mais problema com a polícia, vai ter que ir na viatura descaracterizada ali comigo então. Beleza, beleza, vamos lá, vamos lá, eu vou te levar lá agora. Você sabe onde fica a empresa abandonada lá de açougue, matadoro lá? Sei, sei, sei. Pois é. Ali foi fechado, ali foi interditado ali, porque eles estavam fazendo, matando tubarão. Pois é, o tio Sam desinterditou. O tio Sam tá ficando lá, entendeu? Pode entrar aí. Eu vou te explicar tudo certo, velho. Não me prende não, pelo amor de Deus, que eu não tenho nada a ver. Olha só, é porque foi você ou não foi que atropelou o senhor? Não foi, foi esse cara. Esse cara, ele deixou avisado pra mim, entendeu? Falou que ele ia cometer vários crimes e que ia cair tudo sobre mim, entendeu? E eu tenho certeza que eu vou conseguir provar isso aí, pelo menos pra você. É uma bela de uma conclusão. Eu te recomendaria já de início tirar o isofilma do seu carro, entendeu? Porque aquilo ali dificulta, né? O isofilma já, se tiver isofilma nos dois carros, ele vai dificultar muito, entendeu? Aham, eu entendi. Ou de preferência nem sair com aquele carro, entendeu? É, fazer o que, né, velho? Mas vamos lá. E outra, meu carro tem nenhum. Acho que o dele não tem. Ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Quebra direita, quebra direita aqui, ó. Quebra direita. Isso. Eu vou apagar o farol. Ah, nem precisa. Acho que nem vai fazer diferença, não, entendeu? Tá no finalzinho. A gente dá reflexo aí mesmo que tá nessa claridade. Para do lado dessa árvore aqui, ó. Do lado dessa árvore aqui, ó. Isso, isso, isso. Calma aí, calma aí. Onde que? Não tem necessidade. Eu acho melhor a gente não... Entendeu? Aqui, ó. Vem aqui. Ali, ó. Ali, 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 ó. O que eu disse pra você? O que eu disse pra você? Esse aqui que é o carro, ó. Esse é o carro, entendeu? Tá vendo aí? Igualzinho, meu. Tô vendo ali. Esse é o carro que atropelou a mulher. Eita, mano. O tio-san ali, ó. O tio-san. O tio-san é o cara. Vem, 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 vem. Vem pra cá, vem pra cá. Vai, 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 vai. Vem, vem. Volta pro veículo. Volta, 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 volta. Vamos embora, vamos embora. Eu acho melhor você não tentar prender eles agora, que é muito arriscado, entendeu? Arrma uma operação, faz qualquer coisa. Mas você viu o carro. Você viu o carro. Eu vi ele, ó. Pois é. Esse é o carro, entendeu? Esse é o carro. Esse cara tá tentando me incriminar. E não vai ser a primeira vez, não. Tô certeza que ele vai fazer de novo, entendeu? Agora, agora é o seguinte. Agora a gente já sabe. O negócio é o seguinte, ô TJ. Eu vou tentar falar com a corporação, ok? Eu peço que você tente evitar andar com aquele carro aqui por volta da cidade. Eu vou evitar, eu vou evitar. Passaram lá na frente, viu? Calma, calma, calma. Calma, calma. Passou ali, tá tranquilo. Eu queria saber aonde, ó. Onde que eles estão vindo? Então, nessa filmagem que ele atropelou essa mulher que você falou, tenta ver a placa. Tenta ver a cor do carro exatamente, entendeu? Pra não cair pra cima de mim isso daí, porque senão vai dar problema pra mim. Isso acabou caindo, ô TJ. Então, eu vou te falar a verdade, porque existem poucos desses carros na cidade. É um carro muito caro. E quando existe, é da cor dourada, da cor amarela, da cor roxa, entendeu? Ninguém coloca preto num carro assim, entendeu? Por isso que a gente interpretou mal e acabou achando que era você. Pois é, mas ainda bem que eu consegui te explicar tudo certo. Ainda bem que você ouviu, né? Agora tem como me levar lá em casa, lá, rapidão? Tem, tem como. Porque tem um assunto bem sério pra resolver. Eu consigo, eu consigo te levar. Fica tranquilo aí. Vamos embora. Ó, está entregue aqui, beleza? Boa sorte aí. E pega as dicas, ok? Beleza, beleza. Evite o que eu vou lá aí pra não ter nenhum tipo de problema. Beleza, valeu aí, hein, Roberto? Caraca, pelo menos ele me escutou, velho. Senão eu estaria preso agora. O cara veio pra me prender mesmo, entendeu? Ah, ela aí, ó. Opa, e aí, Duda? Ih, que jato. Você tá indo por onde, hein? Ah, foi resolver um problema ali, entendeu? A polícia queria me prender hoje. Eu fui enganado. Fui enganado, não. Fui confundido. Meu Deus do céu, mas, Duda, seu carro de estrutura, hein? É, porque eles me perseguiram mesmo. Eles me perseguiram. Deram até tiro, velho, pro meu lado. Meu Deus do céu, mas... O que que tá acontecendo, hein? Sabe aquele PH lá, ô... Aquele PH? Sim. Pois é. Ele tem um carro igual o meu, você sabe, né? É, eu não lembro que ele tava com um carro bem parecido. Se eu e agora... Bem parecido, não. É o mesmo carro, entendeu? É o mesmo carro. É tipo assim, mesma marca, mesmo ano, mesmo tudo, mesma roda. E tipo assim, ele... Eu dei o azar de não lembrar que o carro dele é preto e eu pintei meu carro de preto ontem, entendeu? Aí, ele cometeu um crime, ele cometeu um crime, ele atropelou uma mulher. Aí, a polícia tava atrás desse carro. Que é a mesma coisa, tem poucos na cidade. A polícia viu o carro passando, o meu no caso, que é inocente, e veio atrás de mim, entendeu? Veio atrás de mim e não queria perdoar. Eu consegui dar fuga, veio um policial aqui e tal, um policial que é conhecido meu, que me ajudou lá na época que você foi sequestrada. E eu provei pra ele, levei ele lá onde fica o PH, entendeu? Mostrei pra ele que foi aquele carro lá que atropelou a mulher. Ah, mas agora ele vai prender ele, né? Agora que ele soube a verdade. É, ele vai fazer alguma investigação aí, vai tentar fechar o cerco lá e tentar prender esses vagabundos aí, entendeu? Ainda bem, pelo menos agora a gente vai ficar mais em paz, né, TJ? É, mas eu não sei se eles vão conseguir, né, Dudu? Eu falei, eu provei lá que é minha inocência, mas eu não sei se eles vão conseguir, coisa que eu acho bem difícil. Foi muito difícil prender o tio Sam da última vez, entendeu? E, tipo assim, até isso... Não, mas você fez isso pra ser feito. Tomara. Até isso não acontecer, acabar esse pesadelo, eu queria que você voltasse pra casa do seu pai, entendeu? E a gente não ficasse junto, entendeu? TJ, como assim? O que você tá falando, TJ? Você quer dar um tempo comigo? É sério isso? Duda, Duda, presta atenção. É pra sua proteção, Duda, é pra sua proteção. Depois de tudo que a gente passou, TJ, você tá terminando comigo por um problema desse que a gente se assustou. Pelo amor de Deus, não faz isso ficar mais difícil, entendeu? Vai pra casa do seu pai, vai pra casa do seu pai, fica lá. Caramba, velho. Olha, escuta, vai pra casa do seu pai, fica lá. A gente não vai se ver mais, entendeu? A gente vai ficar separados até esse pesadelo acabar. Quando esse pesadelo acabar, a gente pode voltar à nossa vida normal. Eu tô com medo de acontecer alguma coisa com você, entendeu? TJ, você tá mentindo, TJ. Você faz isso porque você não me ama, TJ. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Duda. Claro que eu não tô mentindo. Isso é uma desculpa, TJ. Você tá com alguma outra pessoa sem peso, TJ. Eu não tô, eu não tô. Eu não tenho nem tempo pra isso, entendeu? Eu não tô tendo nem tempo pra você, ô, Duda. É o quê? Caraca, ela sempre torna isso mais difícil, né? Mas é só até esse pesadelo acabar, velho. Quando acabar, a vida vai voltar ao normal. Tomara que esse pesadelo acabe um dia, né? Bom, galera, esse foi o vídeo, mano. Espero que tenham gostado. Deixa o likezão se você ainda não deixou, beleza? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E o canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá, mano, e se inscreva também, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima.